Segundo o Decreto Distrital 28.445, 2007, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, é correto afirmar que o lançamento do imposto é anual e será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, e o contribuinte terá ciência do lançamento por edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ou por notificação Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 16. O lançamento do imposto é anual e será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal. Parágrafo único. O contribuinte terá ciência do lançamento por edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ou por notificação. O que é a sua 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 Obrigado.